Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Falo boa noite porque aqui já é noite, quem fala aqui é o Tony Cacela Marri, estou falando aqui diretamente de Portugal e hoje estou em Algarve, estou na Praia da Rocha em Portimão e hoje vou falar sobre as últimas notícias e atualidades aqui de Portugal, vou falar sobre o que está acontecendo aqui em Portugal e em outros países europeus, vou falar da comunidade europeia, o que eles decidiam, quanto a viagem, isso e mais aquilo, ok, vamos então ouvir. Se você não é inscrito no canal, você que caiu aqui de parraquera, você que caiu aqui de parraquera, inscreve no canal, se você não é inscrito, inscreve no canal, se você que assiste os meus vídeos, dê sempre um like nos vídeos, porque ajuda muito o canal, entendeu? Assine o sininho de notificação, vai receber mais vídeos, então vamos ao vídeo. Hoje vou falar sobre muitos assuntos, entendeu? E se você está interessado no vídeo, fica aí que já volto. E aí 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 Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje vou falar sobre alguns assuntos assim E vou começar a falar logo nos assuntos Bom, os voos ainda E os voos entre Portugal e Brasil ainda estão suspensos E os voos ainda Entre Reino Unido e Portugal também estão suspensos, entendeu? E o governo em português resolveu e suspender os voos entre Portugal e Brasil e Portugal e Reino Unido até fim deste mês, até 31 de março E depois do 31 de março o governo vai decidir o que que ele vai fazer, se ele vai reabrir a fronteira com o Brasil ou não Ou se vai ficar como está, entendeu? E aqui no conteúdo europeu, comunidade europeia, eles estão a desenvolver um passaporte verde, entendeu? Porque muitas pessoas não aceitam informações no celular, no smartphone Então eles vão criar um passaporte verde, que será um certificado digital ou um papel Entendeu? O papel, que vai conter todas as suas informações Entendeu? Se você já testou positivo ou negativo Se você já fez teste ou não Se você já teve ou não teve Se já recuperou ou não recuperou ainda Então eles vão fazer um passaporte verde Imagina isso só para comunidade europeia Só para voos aqui no conteúdo europeu Só para voos aqui dentro da comunidade europeia Que eles vão desenvolver esse passaporte verde Para os países aqui derramam Entendeu? E nesse passaporte verde E vai conter toda a sua informação Entendeu? Sobre se você já tomou vacina ou não Se você já fez teste ou não Se deu positivo ou negativo Ou se você disse se você já recuperou ou não Ou se ele tem sintoma ou se ele é doente Toda a informação vai entrar no seu passaporte verde O passaporte verde pode ser um certificado digital Ou então um papel Com todos os dados de você sobre a sua situação É mais ou menos isso Porque muita gente não aceitou Muita gente não aceita Eles querem colocar no celular No iPhone Ou no Samsung No seu celular No seu smartphone Mas muitas pessoas acham que é invasão Para o vacilário Não aceitem isso Então eles resolveram criar esse passaporte verde E nesse passaporte verde Já falei aqui que é um papel Ou um certificado digitado Para conter toda a sua informação Se você já vacinou ou não Se já tomou vacina ou ainda não tomou Se já fez o teste Qual é o tipo de teste Seria o negativo ou positivo E se você já teve Se já foi positivo Se agora Se já recuperou ou ainda não Toda a sua informação Data, tudo, tudo Eles querem o passaporte verde Entendeu? Mas isso Eles fizeram Eles querem fazer isso Passaporte verde E Antes de mês de junho Entendeu? Para turismo Eles resolveram criar esse passaporte verde Para turismo Para ajudar no turismo Entendeu? E isso tem que estar pronto Antes de mês de junho Entendeu? É isso aí E Passaporte de vacinação Vai sair Conforme a informação que eu vi Na notícia Eles querem Que saia O passaporte De vacinação A partir de 17 de maio Isso que eu vi Entendeu? Bom, é isso aí Essa é a notícia É isso aí Tchau. 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 Tchau.